Olá, bom dia, bem-vindos à TVD. Obrigada pela audiência de vocês, mais uma vez aqui conosco. Que bom, hoje nós estamos reunindo líderes de governo em nossa mesa redonda. Hoje o nosso formato é aquele que vocês já conhecem, né? Nós temos uma mesa redonda com líderes do setor de governo, nossos convidados aqui. Nós já tivemos várias outras rodadas com o governo e temos falado... Olá. Acho que tivemos um problema com a conexão da graça. Olá, tudo bem? A graça caiu, mas aqui estou. A gente pode, começando a tela, se reconectar. Mais uma vez, estou aqui agradecendo a presença de todos vocês para mais esse debate. Estamos aqui reunindo um time espetacular do setor de governo para a gente debater esse tema, muito interessante. E eu queria dar boas-vindas ao Marcos Tabajala, que está aqui com a gente, nosso parceiro nessa mesa. Marcos, por favor, se você puder dar um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. E a graça já está retornando. Bom dia, Leia, graça. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ao pessoal de governo que está aqui nesse painel também, é uma honra estar aqui com vocês. E o pessoal que está assistindo, um super bom dia. Bom dia, Leia, que esse painel seja muito enriquecedor do ponto de vista de cultura, de segurança da informação. Muito obrigado, hein? Show! Muito bem, obrigada. Jaqueline, eu vou aqui dar um bom dia para a minha ordem que aparece aqui na tela. Jaqueline, bom dia. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Por favor, dê o seu bom dia aí para a nossa plateia. Bom dia, Leia, bom dia os colegas aqui que estão na mesa. Bom dia, a plateia. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar algumas experiências e conhecimentos nessa manhã com vocês. Ótimo, o prazer é nosso estar aqui com você. Daniel, bom dia mais uma vez estar aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo. Dá um bom dia para a gente, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer participar aqui. E saber que a gente não está sozinho nessa batalha que é a segurança da informação é sempre bem positivo, né? Exatamente. Ótimo, obrigada pela presença. Vitor, bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Pode dar um alô aí para a pessoa. Bom dia, Leia. Com certeza. Bom dia, Leia. Bom dia a todos os colegas aí. Que seja mais um gratificante evento. Já sou veterano, 10 anos de security leaders, né? Mas é sempre uma emoção participar de mais um evento. Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Com certeza, é um prazer. 10 anos, sim. Estamos aqui já há bastante tempo debatendo. Laércio, bom dia, tudo bem? Como é que está? Obrigada pela sua presença. Olá, Leia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Pela equipe TVD. A segunda participação minha no evento. Quero também agradecer aí aos colegas debatedores que estão aqui conosco nessa sala virtual. E também aos colegas que estão nos acompanhando ao vivo e online, acho que na plataforma YouTube que está sendo transmitido, né? Então, a todos os colegas que também nos acompanham aqui. Será um grande evento, com certeza. Como sempre, todos os eventos da TVD são eventos de primeira categoria, com excelentes pessoas participando, time de primeira. Parabéns. Vamos em frente. Com certeza. Obrigadíssima. Renato Solimar, bom dia. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Leia. Bom dia a todos. Bom dia à nossa equipe aqui que vamos debater esses assuntos. É um prazer, é uma honra estar aqui sempre reunido, né? Para discutir temas relativos à segurança, da informação, à segurança cibernética. E, com certeza, com esse time aqui, com certeza vão sair boas ideias, bons entendimentos. E nós vamos trocar boas figurinhas aqui. Com certeza vai ajudar todos, né? Tanto nos nossos olhos, quanto quem está acompanhando e assistindo também. Exatamente. Um prazer ter você aqui. Obrigada pelo tempo. E um recadinho para quem está assistindo. A gente vai ter uma enquete que já estamos disponíveis aí no ar. Uma enquete sobre VPN, tá? Então, é um dos temas que a gente vai debater aqui na mesa. Por favor, a produção já vai colocar aí. A VPN é uma realidade na sua empresa? Temos aí três respostas. Sim, uso e estou satisfeito. Sim, mas não estou satisfeito e pretendo mudar. Ou não uso VPN. Então, por favor, responda a nossa enquete que a gente vai trazer aí. Lá para umas 10h30, 10h40, a gente traz essa enquete e a Graça já está aqui de volta. A gente já fez boas-vindas, Graça. Todo mundo já deu um oi, já falou, já agradeceu a presença. E agora a gente já consegue entrar no primeiro tópico já de discussão. Maravilha. Que bom. Pessoal, desculpem. É uma conexão aqui e o backup demorou um pouquinho para entrar. Vocês que são técnicos conhecem muito bem isso. O problema aqui na rede local, já de manhã a gente chamou, não vou falar o nome da operadora, né? Mas, enfim, a gente já conseguiu resolver o probleminha aqui no prédio, no bairro. Já está tudo certo aqui para continuar com vocês. Mas a Leia, minha parceira, com certeza conduziu muito bem aí a apresentação desse timaço que eu falei para vocês no início, né? Leia, que nós estamos reunindo aqui nessa mesa. São excelentes líderes que estarão aqui, que estão aqui conosco. E obrigada pela audiência de vocês. Bem, Leia, estão todos apresentados? Vamos lá, né? Já pode começar. Com certeza. Já vamos esquentar essa manhã gelada. Pelo menos aqui a São Paulo está bem gelada. Verdade, verdade. Bem, o primeiro tópico que a gente vai trazer para discutir com vocês é sobre visibilidade. E por que esse tema, né? Nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo hoje no cenário de segurança da informação, de cyber security. E nós sabemos que o governo hoje é, com certeza, uma das áreas, eu diria talvez até uma das áreas, a área mais importante dentro desse contexto, pela quantidade de dados, de informações que manipula. Dado hoje, é muito rico, é muito importante. Como a gente já diz, é esse clichê, o novo petróleo. É muita informação crítica e, com certeza, infelizmente, embora toda essa informação seja muito útil e importante, tanto para a gestão do governo quanto para o cidadão, ela é muito visada. E, obviamente, sobre esse ponto de vista, a gente tem o outro lado aí de olho nesse tipo de informação e querendo realmente ter acesso a ela, pressionar, enfim, é esse cenário que a gente está acompanhando. E o que é importante perceber, o que faz realmente você conseguir ter o maior controle sobre tudo isso? Uma palavrinha simples, visibilidade. Visibilidade hoje não é só para o governo, é para qualquer empresa. Se tornou realmente um grande desafio e, com a pandemia, mais ainda. Tudo se espalhou, as pessoas querem estar em qualquer lugar, seja o cliente, seja o profissional do setor público. Enfim, a gente tem aí realmente um cenário muito disseminado. E eu trago aqui para vocês um dado, que, inclusive, a gente separou muito interessante, que, em 2023, quer dizer, logo, logo, o Gartner prevê que 60% das empresas, e aí, com certeza, envolve também os órgãos de governo, vão eliminar as VPNs de rede para comunicações digitais em favor de perímetros definidos por software. Quer dizer, realmente há uma mudança em curso na maneira como as empresas, até hoje, geriram os seus modelos de acesso, os seus modelos de acesso a dados, de conexão e tudo mais. Eu queria começar trazendo a representante feminina do nosso debate. É sempre muito bom contar com a presença feminina, a Jaqueline Almeida, como foi aqui na nossa apresentação, ela é coordenadora geral de infraestrutura de TI e SI no Ministério da Saúde. Mas a Jaqueline, a Bild, ela está disponível aí, ela é especialista em gestão fiscal e era bacharela em engenharia de software pela Universidade Federal de Goiás. Então, eu queria começar com você, Jaqueline, falando um pouco sobre isso, visibilidade e o quanto você acha que, dentro desse novo cenário que a gente está vivendo, é importante rever, olhar com outros olhos, esse acesso, essa rede e até o acesso por VPN. Eu queria que você comentasse um pouco a sua visão sobre isso. Bom dia, Graça. Obrigada pela introdução. Entrando já no assunto, quando a gente pensa em segurança, acho que é aquilo, a gente vai implementando sempre em camadas e a gente tinha uma cultura muito antigamente de bloquear os ataques. Então, assim, atualmente a gente vê que cada vez mais tem ataques sofisticados e é aquilo que na área de segurança a gente sempre comenta. Quando a gente percebe um ataque, significa que já não tem mais nada de interesse para o atacante. Então, essa parte de visibilidade e monitoramento, ela é importante justamente para isso, para a gente antecipar uma identificação cada vez mais cedo de um movimento estranho dentro do nosso ambiente, justamente para que a gente consiga bloquear isso logo no início e que não tenha um grande impacto. Então, assim, essas ferramentas, elas são, assim, completamente necessárias e eu acho que atualmente, hoje, se você não tem visibilidade e monitoramento, é quase como não ter segurança, porque você sempre vai ser reativo, você nunca vai ser proativo. Quando você perceber o ataque, provavelmente não tem mais nada para fazer. Então, é bem importante. Sobre VPN, a gente ainda tem, acho que hoje ela ainda é necessária, hoje. A gente tem dois cenários. Então, assim, empresas que já existem e que já têm os seus investimentos, nesse cenário ela ainda é necessária, porque tem toda uma arquitetura ali. Já penso que novas empresas e startups que estão crescendo agora, ela já não é mais necessária. Por quê? Porque ela já tem condições de se planejar e crescer já de uma forma estruturada e já indo para essas novas tendências. Então, por exemplo, novas empresas não vai pensar mais em fazer o seu data center. Ela já vai direto para a nuvem. Então, ela já nasce em nuvem. Então, quando você pensa em segurança, fazer segurança de perímetro por software faz muito mais sentido do que você fazer outros investimentos para que você tenha aquela segurança física de fato. Então, assim, é um cenário. Eu acho que realmente a tendência vai ser a gente ser. Mas nesse exato momento, acho que não tem como a gente falar para empresas que já existem, opa, vou abrir mão. Porque requer vários outros investimentos e mudança de futura, padrão, reinvestimentos e até esforço de equipe também. Perfeito. Muito interessante a colocação da Jaqueline. Eu quero trazer para essa conversa o Laércio Carrasco, CEO do Ministério Público do Estado de São Paulo. Laércio, também a sua bio está aí disponível, né? Acompanhando aqui sua trajetória, bastante tempo de experiência aí na área, 20 anos em atividades relacionadas à gestão, tecnologia e inovação. Esse aspecto de inovação foi bem pontuado pela Jaqueline, né? Quando a gente olha esse cenário hoje e a gente avalia um pouquinho visibilidade versus uso de VPN, enfim, está todo mundo questionando muito essa arquitetura e outras, enfim, né? E olhando um pouco para essa questão da visibilidade, de você como CIO, é importante a sua opinião? Porque a gente tem aqui especialista de segurança e tem você aqui como CIO. Qual é a sua visão, Laércio? O que você acha? O quanto você acredita nesse modelo? O quanto você acha que a visibilidade é crítica e vai determinar uma mudança, talvez, desse modelo? E a Jaqueline pontuou um aspecto importante, né? Startups, empresas que já chegam com uma pegada mais inovadora, com cloud, totalmente em cloud, seriam mais adeptas a esse modelo? Olá, Graça, bom dia. Bom dia. Graça, visibilidade para um diretor executivo é tudo, é tudo. É como se fosse um BI, né? Você tomar uma decisão sem números, né? Então, se você não tem visibilidade, eu posso dizer que você está míope ou cego, tá? Então, é importante, sim, ter essa visibilidade de toda a sua infraestrutura, de toda a sua rede, de todo o ambiente computacional. Sem isso, é impossível você tomar uma decisão, seja ela para corrigir algo que está errado ou uma vulnerabilidade, ou tomar uma decisão, como muito bem colocou a Jaqueline, para ir aumentando a sua segurança em camadas, né? Porque essa evolução, ela é muito importante. Às vezes, a evolução de segurança da informação, ela é muito baseada no momento da instituição, na maturidade da instituição. Então, conforme a instituição vai ganhando maturidade, você vai conseguindo evoluir e montando essas camadas de segurança. E sem a visibilidade, isso é praticamente impossível, porque você não sabe o que está acontecendo no seu ambiente computacional. Você precisa conhecer o que entra de fora para dentro e também o que acontece de dentro para dentro, que é o usuário seu tentando acessar as aplicações, tentando sair para a internet e assim por diante. Então, você tem que ter uma visibilidade constante e o fluxo de entrada e saída a todo momento, né? Então, sem ela, repito, você está cego, você está milpe, você corre o risco de tomar decisões equivocadas, fazer investimentos em determinadas aplicações, em determinadas tecnologias que não é adequada para aquele momento da sua instituição. Então, não tem jeito. Tem que ter visibilidade, sim. Quanto à questão da VPN, isso vai muito de instituição para instituição também. Por exemplo, nós utilizamos muito pouco VPN. Por quê? Porque grande parte das aplicações são aplicações web e nós temos, sim, a cultura de proteger essas aplicações com softwares de perímetro, né? Então, a gente vai montando as camadinhas e vai protegendo as aplicações. A VPN, ela é utilizada apenas para acesso em sistemas legados, né? Que esses não têm jeito. São sistemas que foram enraizados na instituição por muitos anos. Não tem como você colocar ele em uma tecnologia web para publicar para fora. Então, o fato é, não tem como. Você tem que utilizar ele com acesso através de VPN. Então, graças. De uma forma bem resumida, é isso, na minha opinião. Perfeito. Não, excelente. E foi muito bom o seu ponto de vista. Além de você enfatizar a questão da visibilidade, né? Como sendo fundamental, não dá para avançar sem ela, né? Porque senão, é como você falou, você anda cego, né? Você não consegue. Eu acho interessante pela sua experiência, né? De ter um ambiente em nuvem, mais web, né? Mais internet, menos dependente da VPN. E a VPN vinculada à infraestrutura de legado. Renato Solimar, vou trazer você, né? Segurança tecnológica da informação, Conselho da Justiça Federal. Também temos aqui a sua experiência, né? Informação, ciência da computação. Então, assim, estou vendo você como bem representando, representando muito bem aqui a área de segurança. E a questão da visibilidade é, com certeza, um capítulo fundamental da segurança. Mas a minha pergunta para você é, realmente, hoje, a gente está vendo uma tendência de, por exemplo, um ambiente mais legado, um ambiente mais difícil de você trazer a inovação, né? Para esse ambiente, ficaria mais restrito a um acesso mais tradicional. E os novos ambientes, os projetos mais inovadores, que já nascem em cloud ou que migram para a cloud, já teriam a tendência de não trabalhar o modelo mais tradicional de VPN? Como é que você está vendo esse movimento sob o ponto de vista de segurança da informação, Solimar? Obrigado, Graça. Bom, a visibilidade é o grau da segurança, é o que todos nós queremos, né? A gente, quem atua na área diretamente, é o que a gente mais busca, mas que é uma das coisas mais difíceis de se alcançar. Não é simples, não é trivial. É bom você tocar nesse ponto, né? Senão o pessoal daqui da plateia está falando, nossa, visibilidade, eu gostaria de te ver 100%. É, onde é que eu compro isso, né? Onde é que eu compro essa visibilidade? Onde é que eu compro? Está vendendo aonde, né, Solimar? Dá dois quilos aí. Pois é, não é trivial. E tem vários nichos, né? Por exemplo, você pode ter uma visibilidade, o seu tráfego de rede interna já te dá um bom trabalho, ter a visibilidade do que os usuários fazem, você ter uma visibilidade do seu tráfego leste-oeste de data center, porque no ambiente de data center, a comunicação entre VMs, né, ou entre máquinas virtuais ou containers, ela traz dificuldades para você ter essa visibilidade. Então, assim, já é um mundo, né? A visibilidade do ponto de vista norte-sul, o que o seu usuário está acessando aqui dentro, né? Dentro das suas aplicações publicadas na internet, porque filtrar o tráfego legítimo do ilegítimo, tem várias camadas, como o Laysson falou, e muitas vezes a gente precisa proteger, né? Defender ali, mas é muito difícil também a gente ter essa, conseguir fazer, ter essa visibilidade completa. E quando se fala de perímetro definido por software, também é um novo parâmetro, né? É algo novo, né? Algo recente, quando se fala em acesso remoto, né? Então, assim, tem várias, digamos, eu viria dois focos nessa discussão. Eu estou falando do meu usuário externo, que está tentando acessar o meu ambiente, e ter essa visibilidade do meu cliente, né? O meu usuário, o usuário fim, que quer acessar os serviços do órgão, e a gente precisa também ter essa visibilidade do que é feito, né? Então, quando se fala de infraestrutura elástica, não, infraestrutura, desculpa, infraestrutura definida por software, a segurança definida por software, você realmente tem que validar a identidade da pessoa, saber em que ela é, validar o dispositivo dela, saber o que ela faz, se ela é autorizada, se o dispositivo dela é seguro. Então, assim, comparando VPN com as soluções de software-defined perimeter, o que eu vejo principalmente? Existem soluções de VPN que você consegue verificar a identidade da pessoa e verificar o equipamento dela. Se ela está com o sistema operacional da tela atualizado, se ela utiliza um anti-malware, se ele está atualizado. só que uma vez que a pessoa acessa o ambiente, você não tem mais tanto controle do que ela está fazendo. Então, isso via de regra, tá? Existem exceções. A gente, por exemplo, no acesso VPN, a gente concede acesso VPN basicamente para administradores. são acessos privilegiados, administradores de TI que vão acessar o ambiente. Eles acessam via VPN. E o que a gente faz? Uma forma de contornar isso, como? Fazendo um jump host. A pessoa conecta no VPN, ela vai chegar no host confiável e a partir daí ele vai ter os acessos e os acessos deles são gerenciados e limitados por esse equipamento intermediário entre a conexão VPN e a rede interna. É uma forma de se fazer. É a mais elegante? Não. Com certeza existem soluções melhores. Mas é a possível. E eu acredito muito nessa questão da evolução, de maturidade, como o Lairson também comentou. Acho que ele também falou dessa questão da proteção. É necessário... Então, acho que a maturidade vem no espiral, né? Ela vai evoluindo aos poucos e cada órgão realmente tem que estar adequado àquela realidade dele, né? Tem que avaliar, né? Tem que avaliar realmente assim. Qual o meu nível de maturidade, né? Eu costumo comentar que 95% do meu trabalho, ou da equipe de segurança, tem que ser preventivo. Se você está o tempo inteiro atendendo incidentes, tem algo muito errado. Então, você tem que estar o quê? Preventivamente, prevenindo todos esses... Trabalhando incansavelmente para descobrir brechas, vulnerabilidades e corrigindo elas, né? E, nesse sentido, eu acho que... Vou deixar aqui, né? Uma opinião pessoal. Que é muito importante possuir um framework de segurança. Que os órgãos da administração pública avaliem se adotar um framework. Por quê? Ele vai te ajudar a identificar, a ter essa visibilidade, né? Quais são os meus pontos fortes? Meus pontos fracos? O que eu preciso melhorar? Porque você, muitas vezes, nem tem noção do que você precisa controlar. De quais controles você deve possuir. Perfeito. Então, é muito importante ter essa questão, mas, realmente, não é fácil. E é importante que a gente trabalhe incansavelmente de uma forma preventiva para conseguir ter por objetivo essa visibilidade. Muito bom. Excelente o posicionamento também do Solimar, do ponto de vista de segurança, colocando aí, inclusive, comparando os dois modelos e mostrando aí, pela experiência dele, como é que se evolui nesse caminho. Eu quero trazer o Vitor Moura, porque, Vitor, aqui, acompanho você também há bastante tempo, né? Há 25 anos aí de TI já, em médias e grandes empresas, enfim. E também no setor de governo. E como executivo de empresas nacionais e internacionais, Brasil, Angola, Uruguai, Estados Unidos, você tem uma experiência internacional muito bacana. E era justamente isso que eu queria falar. Sobre a tua experiência internacional, o que você tem visto acontecer em termos de governo e, principalmente, pela tua posição hoje como inovação. A gente chegou, eu deixei você agora por último, e depois quero que o Daniel, que é super especialista, também comente, se é isso que a gente está entendendo. Quer dizer, quanto mais inovador, né? Talvez o ambiente. Isso não quer dizer que tem que, se necessariamente, ser uma startup, não, gente. Não é só startup que é inovadora. Todo mundo hoje tem que ser inovador, seja startup ou não. O que eu estou dizendo é, ambientes inovadores, Vitor, tendem a ir mais para um modelo diferenciado de acesso, talvez definido por software, talvez com menos VPN. O que você está vendo acontecer? Muito cloud. Quer dizer, a gente está falando, realmente, quando a gente está falando de ambientes inovadores, a gente está falando de outras formas da segurança atuar, Vitor. O que você acha? Uma pergunta complexa, Graça. Você gosta de desafiar, né? Mas vamos lá. Você é o cara da inovação, você está aqui. Estou vendo o seu cargo aqui, falei, Governo do Estado do Espírito Santo, inovação. Então, falei, é ele. Com certeza. Mas vamos separar dois cenários, né? Primeiro, a questão do grau de maturidade. Lá fora, principalmente a Europa e os Estados Unidos, tem um grau de maturidade muito maior do que o nosso, principalmente nessa questão remota. Eles já estão acostumados com essa vida remota há muito mais tempo. Já evoluíram modelos de negócio, ferramentas, com muito mais um grau de robustez do que nós. Aqui, a gente foi, principalmente do lado de governo, a gente foi levado ao desafio, né? Por causa da pandemia, pelo menos no caso do Espírito Santo, tivemos que colocar 10 mil pessoas em home office. Uau! E, além de eu não conhecer o meu usuário, eu tenho... Desculpa, gente. Não. Além de eu não conhecer o meu usuário, eu sequer sei o ambiente que ele está utilizando para entrar nas nossas redes. Governos têm muitos sistemas legados que, necessariamente, eu preciso de VPN ou qualquer outro tipo de acesso remoto. E também não é qualquer VPN. Então, além de uma tarefa hercúlea, que foi colocar esse pessoal em casa e permitir acesso ao sistema legado, eu diria que a gente beirou a insanidade, que teve que botar todo mundo de qualquer jeito. Beirou a insanidade, é ótimo. É claro, porque imagina, né? Níveis culturais diferentes, experiência do usuário diferente, é muito complicado. E tivemos que focar também nos nossos sistemas, alguns são web, outros não são, para ver como é que a gente conseguiria também atingir esse grau de maturidade nos sistemas internos. Então, assim, eu acho que o desafio foi muito maior para nós, brasileiros, que não estávamos, principalmente no lado de governo, que não estávamos habituados com essa vida remota, do que lá fora. Lá fora, eu tenho conversado com alguns amigos, eles foram bem, porque já estavam habituados. Inclusive, governos trabalham em home office. Aqui no Brasil, era privado trabalhar em home office. O governo era quase uma heresia falar disso. Então, a gente conseguiu evoluir de um ano para cá, com a pandemia. Eu acho que a gente está indo bem, graças. Mas sempre aquele trié, né? Pessoas, a questão da cultura do usuário, escolher bem as pessoas. A VPNs e a VPNs. Tem VPNs muito simples, muito fáceis, e é só aquela visão do tunelamento, e outras que são muito mais robustas. Eu acho, sim, a experiência está sendo positiva. Fóruns como esse, a troca de experiências, a troca de informações entre nós todos, é importante para a gente não repetir erros já conhecidos. Resumindo, eu acho que é isso. Perfeito. Daniel. Nossa, tivemos aqui, Daniel, várias posições muito importantes. Eu deixei você para o final, porque você representa a Prodesp e as Prods, né? Na minha visão, elas estão olhando para todos os lados, né? As Prods são aí, dentro do governo, né? As áreas que acompanham todas as tendências, que estão sempre preocupadas em olhar tanto para o legado, que a gente não pode pensar que é largado, não é isso, ao contrário. O legado tem que ser conectado, e o governo tem, como todas as empresas, sejam elas de grande, médio, forte, têm um legado importante, mas também tem que estar de olho na inovação, do que está chegando, do que está vindo, em nuvem e tudo isso. Então, Daniel, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre, ao mesmo tempo, ter essa tradição, essa cultura, esse legado, VPNs e tal, e você já vê aqui, só pela explicação e participação dos representantes, que tem inovação, tem ambientes, como o próprio Lércio falou, muita coisa já em web, pouca coisa em VPN. É isso mesmo, Daniel? A gente, esse mundo híbrido que está dentro da área de governo, que você tem acompanhado? Bom, bom dia novamente, pessoal. Graça, eu concordo que isso é uma realidade hoje, dentro das PRODs, eu vejo acontecendo na Prodesp, eu sou membro do CECIRT, que é o Grupo de Resposta a Incidentes, que também troca muitas figurinhas com outros CECIRTs, tanto de governo, quanto privado, tanto nacional, quanto internacional. Então, a gente tem muito feedback, que você sempre percebe que você não passa, ninguém passa pelo problema pela primeira vez, a gente troca bastante experiência, se resolve, mas, não lembro quem comentou, acho que foi o Renato, que foi uma inovação meio que forçada no mundo de governo, né? porque o vídeo que eu estava falando do home office ter sido, era uma heresia falar disso dentro do governo e hoje já tem até setores da Prodesp se tornando home office em definitivo, né? Eu gosto de falar assim, a VPN, se você pensar, ela salvou vidas, porque lá em março de 2020, em três dias, a gente começou aquela história da pandemia, o pessoal de rede saiu configurando a VPN pra todo mundo, todo mundo pôde começar o home office, e só que o que que eu vejo acontecendo? O pessoal inovou pro home office, tudo bem, instalou a VPN, começou a funcionar e largou ela lá funcionando, não acompanhou, não monitorou, não expandiu sua visibilidade sobre o que estava trafegando dentro da VPN, não fez atualizações dos fabricantes e incidentes aconteceram, né? Então, uma das coisas que a gente pega no pé, vamos dizer, no bom sentido, em cima dessa inovação, é, olha, tá funcionando, mas você precisa continuar o monitorando, você precisa continuar ampliando sua visibilidade, que é um dos nossos temas hoje aqui. Isso. Sempre que possível, migrar essas aplicações legado pro ambiente web, bem segmentado, mais micro segmentado possível, mas a gente sabe que nem tudo é possível, né? Então, a gente tem que lidar com a VPN por um bom tempo ainda no meu ponto de vista, tá? Mas, nós recomendamos sempre, fazemos o acompanhamento desses incidentes relacionados à VPN e a visibilidade que a gente tá tentando trazer pra dentro da Prodesp, tá dando bastante resultado positivo. Muito bom. Pessoal, excelente rodada, temos, eu quero, antes de encerrar essa primeira rodada, ainda dar a oportunidade de quem quiser voltar a esse tema, acho que esse tema é muito interessante. Tabajara, enquanto eu tô dando uma selecionada aqui também nas perguntas e a Leia pode estar acompanhando aí o retorno, né? Comentários de volta aí dos nossos participantes nessa primeira rodada, eu queria que você comentasse dois aspectos. Tabajara, o primeiro é sobre essa questão da inovação, né? E o quanto que a inovação vai estar relacionada a esses novos modelos como o próprio perímetro definido por software e um ambiente em cloud, e se essa convivência vai ser isso, né? Que a gente tá acompanhando, quer dizer, segurança em camadas, as empresas e os órgãos públicos também, cada um tem seu nível de maturidade. Então, primeiro, é se você vê realmente essa evolução dentro de uma jornada de inovação e depois como você vê a convivência disso, né? Como é que você vê a possibilidade de conviver em esses ambientes também, por conta das realidades que nós temos hoje de todos esses órgãos públicos no Brasil, né? Perfeito, Graça. Eu tomei algumas notas aqui do que os nossos colegas de painel comentaram, e pontos comuns, segurança em camada, comum a todo mundo, a questão de maturidade, e a questão relacionada aí à visibilidade, que é o pilar principal, na minha opinião, de prevenção, né? Antes da gente ir para perímetro definido por software para inovação versus VPN, eu só queria dar uma passadinha rápida aqui, que essa questão de visibilidade do ponto de vista interno, você só consegue proteger aquilo que você consegue enxergar, desde a sua infraestrutura até tentativas de ataque. Agora, tem um mundo que está do lado de fora, né? Aquela analogia do iceberg, aquilo que a gente vê na surface web é muito menor do que existe na dark web, alguma coisa similar a isso, que é a prevenção desse lado de fora, que é olhar para marca e domínio dos clientes. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um dado estatístico aqui de um relatório da AppGate do ano passado a respeito do defraude, que o ano passado, 2020, em relação a 2019, 345% foi o aumento de phishing no mundo, quer dizer, triplicou o aumento de phishing. A gente está falando de milhões e milhões de ataques, de milhões de sites relacionados a COVID que eram falsos sites, eram clonados para ataque de phishing. Então, monitorar marca e domínio das grandes empresas em dark e deep web, surface web, eu acho que é o primeiro ponto do ponto de vista de evitar um dos maiores tipos de ataque de todos os tempos, que junto com phishing está a questão de ransomware e password dumper. Basicamente é isso. Então, o primeiro passo é prevenção à visibilidade e monitor a tentar impedir que os ataques de phishing que levam a ransomware e a outros tipos de ataque de malware aconteçam. Então, acho que esse é um ponto importante e acredito que seja um ponto de preocupação também de todos os panelistas. Falando de inovação, eu vou puxar uns dados aqui, basicamente o seguinte, relacionados, por exemplo, a VPN. VPN, a gente começou a usar em 1996. Ela é muito boa, mas ela tem uma limitação tecnológica que está na camada de rede. Então, ela vai, ela ajuda, mas ela traz, ela não trouxe o acompanhamento tecnológico que a gente tem hoje. Por exemplo, os hackers têm inteligência artificial, não é mais só fabricante que tem camada ou plataforma de inteligência artificial. Os cybercriminosos também têm. Eles rodam ali algoritmos relacionados a comportamento de consumo dos usuários, das bases de dados que eles roubam, das empresas do mercado. Então, eles também estão com uma atualização tecnológica muito forte. Então, vamos lá. VPN começou em 1996. Eu tenho um dado que eu achei sensacional. Senha. Senha começou a ser usada no início de 1960 pelo pessoal do MIT. De lá para cá, a gente teve algumas evoluções, tipo o token em 1980. As mais significativas agora em 2013 e 2017 que foram impressão digital e reconhecimento facial que isso veio inclusive da Apple. Então, esse acompanhamento tecnológico leva a entender duas coisas. VPN tem uma questão tecnológica que não vai conseguir ultrapassar ou acompanhar a evolução dos hackers. É por isso que a gente tem visto muitos ataques baseados em VPN. E a outra coisa é que senha já não é mais suficiente para dar proteção. Eu vou pegar o que o Solimar que estava falando a respeito do conceito de perímetro definido por software que inverte, primeiro ele vai baseado naquele conceito de zero trust, que basicamente é o seguinte, primeiro você valida o usuário e o contexto do usuário para depois dar acesso. O que o Solimar está falando de contexto, se a máquina do usuário está atualizada no sistema operacional ou antivírus e tem mais de horário geolocalização, se é o controle que a gente dá para o usuário para acessar a aplicação, está dentro de um contexto que vai permitir esse acesso de maneira mais segura. Então, eu vejo o seguinte, a evolução dos ataques não necessariamente foi acompanhada por VPN e por um ponto importante que é acesso seguro ou através de senha. está bom? Está bom. Excelente sua colocação, começa a ficar quente aí, trabalhar o nosso debate pelo seguinte, eu tenho aqui o Renato Solimar, já pediu a palavra, a gente vai esticar um pouquinho esse primeiro bloco, gente, porque esse bloco é muito importante e Renato, já vou trazer você, mas espera só um pouquinho porque eu já estou com o resultado da pesquisa e eu acho que esse resultado é importante para todos que estão participando. A nossa pergunta que entrou no ar foi a VPN é uma realidade na sua organização? Que a gente sabe que tem aí na nossa audiência uma maioria do setor público, mas alguns também do segmento privado. Então, a pergunta, a opção 1, sim, uso e estou satisfeito, 65,6%. A B, sim, mas não estou satisfeito e pretendo mudar, 18,8%. E C, não uso VPN, 15,6%. esse é o nosso resultado da pesquisa, importante aí para vocês refletirem aí quem quiser comentar um pouquinho. Renato, trago vocês já uma pergunta que está aqui de alguns, de alguns participantes, querendo saber a opinião de vocês. Qual é o grande desafio para implementar o perímetro definido por software na sua opinião? Então, Renato, se você puder já, estou fazendo um combo com você, né? Você pediu a palavra, com certeza que você deve ter um comentário, eu já trouxe a pesquisa e uma pergunta da plateia. Está com você, Solimar. Graças, se eu não falar alguma coisa, você, por favor, me fala, que da primeira vez eu reparei depois. Esse é o meu trabalho, fica tranquilo, esse é o meu trabalho. E os demais quiserem falar também, comentar, já podem sinalizar. Vamos lá, Solimar, com você. Bom, o que eu ia comentar, primeiramente, é o seguinte, o Marcos meio que já entrou no assunto, o Tabajara, né? Porque a gente, eu ia falar sobre essa questão de senhas. Realmente, hoje em dia, quando você pensa em VPN, em acesso remoto, não dá para pensar apenas mais em senhas, gente. A gente tem que pensar no último fator de autenticação. A gente conseguiu implementar nessa pandemia, não foi fácil, mas conseguimos implementar. Então, beleza, mesmo tendo VPN, você precisa ter outros mecanismos, para aqueles que estão felizes e satisfeitos, a gente precisa investir mais nisso, porque, às vezes, a VPN realmente é simples de se utilizar, como o Tabajara falou, ela é antiga, já está mais consolidada. A gente, no nosso órgão, a gente implementou uma infraestrutura de desktop de desktop virtuais. Então, ao invés de a gente conceder o acesso da pessoa dentro do meu data set, a gente entregou um desktop para ele de uma maneira virtual. Então, ele, da máquina dele, estava acessando aquele desktop virtualmente e a gente entregou uma máquina para ele sem que ele precisasse chegar dentro do ambiente. É uma forma, é uma abordagem também de mudar esse perímetro, eu entreguei o perímetro até, não é o conceito, digamos, buscar, mas é uma forma também de se entregar esse perímetro até a casa do usuário. Bom, vamos lá, a pergunta, Graça. A pergunta é o desafio de implementar o perímetro definido por software, então, considerando aqui desafiador, aqui várias perguntas nesse sentido. Eu entendo que a primeira coisa tem que mudar a cultura, mudar, ver outras possibilidades, porque às vezes a gente está... Você acha que o maior desafio é cultural, Solimar? Você destacaria que... Tem dois vertentes, cultural e tecnológico, porque você não consegue fazer isso sem mudar a sua infraestrutura, você não vai, digamos assim, você tem que ter uma camada tecnológica aí, então, são as duas coisas, tem a tecnologia e tem a parte cultural, mas eu diria cultural do usuário, cultural da TI, de avaliar novas formas de conceder esse acesso, né? E com certeza é mais seguro, eu acho que as áreas de segurança são áreas que vão promover essa mudança, porque é fácil para o usuário, assim, digamos, fácil, depende, né? Se ele estiver conforme, compliance. É, conceito de fácil, conceito de fácil. É relativo, né? É relativo. Então, digamos assim, o acesso dele ali via portal vai ser simples, né? Já está acostumado. Sim. Mas ele vai ter que passar por algumas verificações a mais, né? Então, eu diria que essa mudança de cultura da TI de investir nessa nova tecnologia, é claro, leva-se tempo, né? Não se muda tecnologia de um dia para o outro. Então, tem que ter essa vontade de querer mudar e avaliar as soluções, né? Que poderiam entregar isso. Perfeito. Antes da gente já mudar para o segundo tópico, que, de certa forma, já foi trazido aqui, a gente vai falar justamente sobre controle de acesso, sobre senha, mas eu queria uma rodada final aí sobre esse tópico, se mais alguém gostaria de comentar sobre esse desafio. Jaqueline, vou trazer você de volta, que a gente começou com você. Esse desafio para você, depois de tudo que a gente falou, né? No início aqui, você fez a sua colocação, a sua visão sobre esse desafio de definir por software, como é que você, agora, depois que você ouviu todos esses comentários, você vê esse desafio em função desse questionamento da plateia e também o resultado da nossa pesquisa, né? É, graça. Eu concordo com o Solimar, eu acho, assim, que realmente é um momento de transição e para ter essa transição realmente requer, primeiro, priorização desse projeto dentro da instituição, isso tem que, de fato, ser um projeto, porque hoje você já tem uma infraestrutura que roda, você já tem aquela segurança. Exato. Então, você precisa quebrar essa barreira e falar, ok, queremos fazer diferente. Para você fazer isso, você precisa ter uma priorização dentro de várias outras frentes. O tema segurança da informação, ele tem ganhado cada vez mais força nas instituições, principalmente, como você falou, o dado agora é o novo petróleo. Então, assim, o valor da informação atrai mais pessoas para promover mais ataques. Exato. Então, assim, cada vez mais o CIO está se preocupando com segurança. Então, isso requer pegar o time que já está em várias outras frentes para promover essa segurança. Então, assim, priorização, eu acho que é um grande desafio. o segundo é o próprio investimento. Até pouco tempo, as empresas, elas queriam investir no seu produto, na satisfação do seu usuário. Agora, elas têm que se preocupar com a segurança. A gente agora tem a LGPD também que dá um peso diferente para a área de segurança. Então, agora já não é mais tanto capricho. As pessoas serão responsabilizadas por isso. Por mais que antes a gente já tinha legislação que fazia o equivalente à LGPD, por exemplo, o marco civil, mas agora ela tem um peso diferente. Ela tem, inclusive, um reconhecimento internacional. Então, todos seremos cobrados do ponto de vista de segurança. Então, assim, a gente já tem um time que está alocado em várias outras frentes, agora a gente ainda tem que alocar para fazer uma inovação. Então, eu vou colocar esses dois, o Solimar já colocou, acho que esses dois que eu coloquei acabam completando a fala dele da questão de priorização e investimentos sobre os resultados da pesquisa, eu acho que é bem isso que eu coloquei na minha primeira fala. A realidade hoje é essa, a maioria usando VPN, né? E como um outro colega falou também, a pandemia potencializou isso. Então, assim, nós não nascemos preparados para o home office, nós fomos forçados a ir para o home office. Então, assim, um dia a gente estava aqui, nossa infraestrutura, nossos colaboradores batendo o crachá, toda aquela segurança física, a nossa infraestrutura girando, eu fazendo uma segmentação de rede para o meu banco acessar, uma segmentação de rede para a minha equipe de operação acessar e, de repente, eu mudo completamente a minha realidade. Eu tenho que sair da caixinha, colocar as pessoas em casa e, ainda assim, promover segurança. Então, eu acho que a gente vai repensando tudo isso, eu acho que é natural, eu concordo que, provavelmente, em 2023, a gente já vai ter um cenário completamente diferente, justamente porque a pandemia fez com que a gente saísse desse nosso conforto e começar a se repensar, e, assim, é um movimento, eu acho que não vai ter um retrocesso, então, realmente, cada vez mais você vai ter uma evolução, né? Evolução, com os usuários trazendo o dispositivo dele para dentro da corporação e não mais a corporação disponibilizando um dispositivo para que ele trabalhe fisicamente em um lugar. Então, assim, eu acho que é isso, a tendência aí, hoje, a gente ainda tem uma realidade, a gente meio que adaptou a nossa realidade para a necessidade, mas quem já for nascer já nasce dentro da nova realidade. Perfeito. Muito bom, então, Jaqueline, fisando aí, já respondendo aí esse questionamento de vocês, além da cultura que o Selimar destacou, também priorização, investimento, né, e ter essa inovação vindo aí, mas dentro de um processo, de uma jornada de cada órgão, de cada setor, né? Laércio, você pediu a palavra aqui, vou trazê-lo, mas já avançando, dando um passinho a mais aí na nossa questão, também em função das perguntas. Muitos aqui estão questionando o seguinte, ok, a pandemia com certeza enfatizou, talvez utilizou, né, como o próprio Vitor trouxe também, a Jaqueline, a questão do uso da VPN, mas por outro lado, muitos não tiveram como atender através da própria VPN, por conta de uma demanda muito grande e muitas vezes não conseguiu implementar ou teve que otimizar a VPN. Você aqui, pela sua colocação, parece que já tem quase, né, grande parte do seu ambiente em web. Para você, nesse caso, a pandemia, você acha que para quem já estava em web foi um pouco mais fácil? Como é que, para a parte de conexão, fala um pouquinho sobre isso também no seu comentário para já atender esse questionamento da plateia? Legal, Graça. Vou falar um pouco da experiência do Ministério Público, tá? O Ministério Público, já desde 2017, 2018, implementou um modelo de teletrabalho. Então, a cultura do teletrabalho dentro da instituição já existia e grande parte das aplicações foram redesenhadas para esse acesso web. Então, a implementação do teletrabalho, do home office, por questões da pandemia, não foi uma dificuldade para nós. Então, assim, foi uma pequena parte do nosso público, dos nossos usuários que precisaram do acesso VPN e nós construímos, demos esse acesso VPN para todos. Então, assim, a minha experiência não é uma experiência sofrível, tá? Com esse assunto. A gente conseguiu superar bem, diferente de outros colegas, porque eu já participei de outros debates, por exemplo, eu conversei com o secretário de TI da Receita Federal em um outro evento e ele comentou que para eles foi uma tortura, eles tiveram que ficar virando noites, finais de semana para conseguir esse acesso, porque o acesso VPN deles era obrigatório utilizar para todos os usuários. Então, assim, vai muito de instituição para instituição, então nós não passamos por dificuldades devido a esse trabalho de forma antecipada, essa cultura que foi criada em anos anteriores, né? E só fazendo uma observação, né? Aquilo que o Renato citou anteriormente, né? Só agregando uma informação no que ele falou, eu acho que a questão dos softwares por perímetro, a gente precisa responder algumas perguntas, né? Para tentar implementá-lo, né? E levá-lo para as instituições. Acho que a primeira, uma, o software, ele vai trazer a abrangência necessária para proteger a instituição, tá? Eu sei o que que eu quero proteger utilizando esse software, eu conheço as vulnerabilidades e as vulnerabilidades existentes serão protegidas ou mitigadas com a utilização desse software por perímetro, né? O que eu tenho de budget, eu consigo implementá-lo? E, em quinto ponto, a minha equipe, ela está preparada para levar essa inovação para a instituição, porque para o usuário final é transparente, de verdade, a implantação disso daí é transparente. O que a gente tem que pensar também, um sexto ponto aqui, é o impacto, é tentar impactar o mínimo possível o usuário final. Segurança da informação, ela é boa quando ela traz a proteção necessária para a instituição e não burocratiza para o usuário final, tá? É esse o conceito que eu tenho em segurança da informação. Quando ela traz uma burocracia gigantesca para o usuário final, ela não vai funcionar, os usuários que utilizam ela vão jogar contra e vão tentar derrubar isso daí. Então, fica aqui, Graça, o ponto e agregando informação no que o Renato comentou e a Jaqueline também. Perfeito, excelente. Que bom que esquentou agora o nosso debate. Temos mais um pedido aqui de palavras sobre esse tema, Daniel. O bloco 1 esticou, mas já entrou no bloco 2, a gente já está falando de controle de acesso também. Então, Daniel, sua colocação aqui sobre já duas questões que a audiência trouxe e que vocês também, de certa forma, levantaram aqui. Obrigado, Graça. Eu vou falar rapidinho então para a gente seguir. Eu queria falar sobre a solução de Zero Trust, uma experiência que a Prodesta está tendo, que é um dos caminhos de fazer esse controle de acesso via software, substituição à VPN e os desafios e se implantar uma solução dessa num ambiente cheio de aplicações legado. Do lado dos usuários, endpoints de usuários, a ferramenta, bom, em primeiro lugar, acho que o desafio é custo. Elas são extremamente caras, né? Se falando de governo, então aumenta a complexidade ainda mais, mas temos boas opções do mercado para resolver isso. Do lado do usuário, a gente tem a autenticação em três fatores, tudo feito automaticamente pela ferramenta que impede movimentação lateral e criptografa o tráfego eliminando o menu de middle, por exemplo, a gente já tem um bom avanço nesse aspecto do pessoal que está em casa, né? Agora, quando a gente chega dentro do nosso data center, a gente vê que a ferramenta, ela nos traz uma leitura de que a sua rede se comunica com muito mais endpoints do que às vezes você imagina, né? Então, eu não lembro como o colega falou, conheça a tua rede, porque pode estar trafegando coisa ali que você fala, isso não deveria estar acontecendo e a ferramenta vai começar a bloquear, vai impactar a sua aplicação, né? Então, o maior desafio de você entrar com uma solução de zero transpar dentro do ambiente legado é você primeiro conhecer a tua rede para que a solução não te atrapalhe. Era só isso que eu queria acrescentar. Não, não é só, é tudo, vocês responderam, a plateia está super agradecida aqui, excelente, porque a gente levanta a questão, mas nada melhor do que quem está no front, né? Tabajara, para poder falar sobre esse desafio. Tabajara, nós vamos entrar no nosso segundo bloco, mas eu quero que você faça duas coisas aí para mim, eu queria que você comentasse esses 65, deixa eu ser exato aqui, 65,6% de uso da VPN, mas também aí 18,8% já pretendendo mudar e 15,6% não utilizando. Se você soma aí, você começa a ter um cenário aí já de mudança no horizonte. Primeira coisa que eu queria que você comentasse, mas 65% ainda. e já introduzi também o nosso segundo bloco, é hora de matar a senha? Tabajara, essa é a pergunta. O pessoal aqui está questionando muito que a senha em muitos ambientes ela já não está sendo mais suficiente, que está sendo a grande vilã. O Daniel enfatizou bastante aqui no final a questão de outros fatores de autenticação, múltiplos fatores, é dizer, sofisticar realmente, tornar, claro, mantendo a experiência do usuário lá tranquila, não adianta sofisticar e torturar o usuário porque não vai resolver, né, Daniel? Mas então já queria que você comentasse um pouco esses índices da pesquisa, mas também já falasse sobre esse nosso segundo bloco, que é olhar para esse modelo de senhas e pensar um pouco se realmente não está na hora de pensar e mudar isso, né, e ter outros mecanismos de autenticação. Bem, Graça, só uma pergunta aí, porque eu não gostaria de perder essa oportunidade, o Laércio colocou alguns pontos super importantes a respeito de perímetro definido por software, depois o Daniel também, em algum momento eu gostaria de pontuar um pouquinho, mas primeiro eu respondo aí a sua pergunta. Existem limitações a respeito do modelo de senha, é um modelo antigo, como eu comentei naquela hora, nasceu na década de 60, então a gente está falando mais de 50 anos, e o que a gente vem aprendendo aí, que, primeiro, segurança em camadas é um modelo adequado em função da complexidade do crescimento de infraestrutura dos clientes, né, em função do processo de digitalização e de acompanhar a velocidade do mundo digital, as empresas foram para, tem on-premises, data center, físico, multi-cloud e SaaS. É um ambiente super híbrido, é super complexo gerenciar isso, sem falar em sistemas operacionais diferentes, ERPs diferentes, aplicações diferentes, sistemas legados, então esse ambiente super híbrido coloca aí uma pitada muito apimentada de complexidade para fazer para fazer gestão e senha já não é mais suficiente, né, senha nasceu para dar acesso a alguma coisa, em algum momento se usou para dar segurança e não é mais suficiente. O Daniel tinha comentado aí de uma solução de zero trust que traz aí o terceiro fator de autenticação, né, quando a gente está falando de outros fatores de autenticação, vai desde one-time password, vai até de, né, basicamente o que você tem, o que você é, até como, por exemplo, ver contexto. Quer ver um exemplo? A gente vem de uma solução de SDP e tem um cliente nosso que ele fez uma coisa sensacional, pessoal. Ele colocou o seguinte na regra do nosso perímetro definido por software. O todo usuário tem que estar com a aplicação de Spotify, aquela aplicação de música, on, tem que estar ligado, senão ele não consegue conectar em lugar nenhum. ele criou para nós, eu achei maravilhoso isso, o terceiro fator de autenticação. A gente vai questionar, a gente vai conversar, não, mas o hacker pode descobrir sim, pode descobrir, mas até descobrir ele pode mudar do Spotify para outra aplicação, né, do mesmo jeito que tem política de senhas que troca a cada 2, 3, 90 dias, você pode ter um princípio desse. Então, uma evolução é necessária. Qual que é a evolução? É ter outros tipos de componente juntos com senha. Então, senha, OTP, biometria. Pessoal, biometria vai desde impressão digital, reconhecimento facial e o que os estudos e os cientistas estão apontando é, por exemplo, como que você se comporta com o seu mouse, desde o ponto de vista de movimentação, velocidade, até como é que você aperta, quanto tempo você fica com o dedo clicado. Quer dizer, esse aspecto de biometria, eu acho que é essencial para colocar como um fator de segurança junto com senha ou esquecer a senha e ir direto para a biometria junto com o contexto. Basicamente é isso. Perfeito. Eu quero entrar nesse segundo bloco. Vitor, você está conectado aí com a gente? Estou aqui. Se não, eu passo para outro essa questão da senha e depois volto com você. Pode ir passando para outro que ele já retoma. Já retoma? Então, eu quero entrar nesse... Ótimo, Leia, obrigada. Eu quero entrar nesse ponto da senha que está relacionado com essa questão. Ouvindo um pouco, vou começar agora invertendo, vou ouvir o Daniel. Daniel, é você que levantou essa questão da autenticação e de buscar outros. Na sua opinião, o modelo de senha, ele realmente está muito frágil nesse contexto que a gente está vendo de ataques cibernéticos? É completamente frágil. Não tem nem muito o que explicar. O colega que citou que é uma tecnologia de mais de 50 anos de idade e é completamente insuficiente nos dias de hoje, mas eu acho que... Mas muito utilizada ainda, né, Daniel? Principalmente no Brasil, ainda vai longe a questão do uso de senha. até todos os usuários terem dispositivos que tenham tecnologia com algo que substitui, como, por exemplo, foi citado a biometria, o reconhecimento facial. Isso deve demorar para estar na mão da população geral, principalmente aqui para nós, né? Então, a gente tem como solução acrescentar fatores de autenticação, né? Dois, três, quatro, cinco, desde que de forma automática para não comprometer a experiência do usuário, né? Como foi citado, isso é uma preocupação nossa também. Mas a gente tem que conviver com a senha como um dos fatores de autenticação, eu acredito, por um bom tempo ainda. Laércio, a questão da senha versus a experiência do usuário, você acha que, culturalmente, o usuário hoje, ele já, através de celular, que todo mundo usa celular, ele tem uma experiência de utilizar vários outros mecanismos de autenticação, né? Por que no mundo corporativo, até nos órgãos públicos, você está falando de trabalho, todo mundo acha que a senha é muito mais fácil e resiste aos fatores mais sofisticados de autenticação. Qual é a tua visão sobre isso, Laércio? Bom, na minha visão, no curto e médio prazo, a senha não vai deixar de existir. Nós vamos conviver com ela por muitos e muitos anos ainda, né? Eu acho que o que nós temos que fazer é, conforme o Daniel citou, é ir criando camadas de mais fatores de autenticação pra aumentar esse nível de segurança, né? O fator duplo, talvez o fator triplo, mas, na minha visão, a senha, ela é muito popular, né? Tem muitas instituições que têm dificuldade até pra implantar a complexidade de senha, né? Isso é uma realidade no setor público, tá? Quero deixar bem claro isso daí. Eu me recordo quando eu levei pro Ministério Público a complexidade de senha, a gritaria foi imensa, né? Mas como assim? Tem que usar caractere especial, maiúsculo, minúsculo, números, combinar, e aí vencer a senha a cada 90 dias, a pessoa reclamava que ela não conseguia colocar a senha anterior, que ela tinha que anotar no papelzinho, né? Ela teve que fazer um banco de senhas pra ela conseguir logar na rede. Então, gente, eu quero deixar bem claro que é uma questão cultural, né? Por exemplo, nós estamos implantando o fator duplo de autenticação via uma solução de um grande player de nuvem, né? Nas nossas aplicações, no nosso ambiente, está ainda por adesão, porque nem todos querem a utilização disso daí, porque eles acham que é um complicômetro a mais. Mas, enfim, eu vejo, sim, que a senha vai ser utilizada por muitos e muitos anos, e nós, da TI, da Segurança da Informação, tem que ir apresentando soluções em paralelo aí pra aumentando, né? Essas camadas de segurança. É isso, Graça. Não tem jeito. A realidade é essa. Tem que, essa convivência, né? O novo, mas tem que ter o cuidado porque a experiência do usuário e a cultura é um processo um pouco mais lento, né? De aculturamento. Muito bom. Hoje nós temos grandes, né? Por exemplo, bancos que estão utilizando, tem a opção de você, o aplicativo dele entende que você tem a biometria, né? implementada no seu celular e ele passa a utilizar esse recurso e não exige mais senha de você. Então, você coloca o dedo ali, ele desbloqueia, vai em frente com o uso do aplicativo, né? Mas, enfim, eu acho que pras instituições ainda, né? A gente tem um longo caminho a ser percorrido pra trazer essa cultura, mostrar que é importante. E, assim, a gente consegue implementar isso quando acontece um grande estrago em algum lugar. Aí, a pessoa para, pensa, fala, não, precisa, eu vou baixar meu escudo e vou aderir a essa nova solução de segurança. Ou, quando acontece um problema na conta bancária dele. Infelizmente, pela dor, né? O que não deveria, mas acaba sendo, né? Tá certo. Obrigada, Laércio. Jaqueline pediu a palavra também aqui, muito bom. Esse tema é interessante. A gente está aqui no segundo tópico e é justamente é questionar um pouco aí o uso de senhas, né, Jaqueline? Se não é hora já de acabar de matar a senha. Eu até coloquei, jornalista adora essas perguntas mais, né, emblemáticas. Graça, eu queria complementar o Laércio. O tanto que quem trabalha nessa frente de segurança tem um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo em que você não pode permitir que o usuário tenha uma senha fraca, justamente para ela ser fraca, se você coloca uma exigência de uma complexidade de senha, o usuário faz exatamente isso que o Laércio falou. Ele vai anotar, vai pregar no computador, vai pregar embaixo ali do teclado e também outro cenário, né? Ele pode salvar essa senha no browser e a gente já percebe vários ataques direcionados justamente para isso, em que as senhas que estão salvas em browser ela não tem uma criptografia. então um ataque sofisticado pode sim instalar um 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 script que vai capturar essa senha, salvar em um arquivo e transmitir isso para um servidor externo. A gente vê os últimos mega vazamentos aí que a estratégia foi justamente essa. O usuário ele recebe um e-mail com um phishing ele abre aquele phishing parece inocente por trás está rodando um script que instala um agente no computador dele captura essa senha salva em arquivo e transmite para um servidor. Então assim eu acho que eu concordo não lembro mais quem foi que falou eu acho que a gente ainda vai ter que conviver com a senha por um tempo como basicamente o que a gente já falou no outro tema é questão de cultura é questão de investimento questão de priorização mas eu espero que muito em breve a gente consiga superar isso daí e ter a adaptação necessária para que a gente vai para mais outros fatores e consiga abandonar a senha porque de fato é um modelo assim que já está vencido a gente sabe a quantidade de usuários que acabam usando o nome do filho senha 1, 2, 3 e por mais que a gente vai ali tentando travar isso o usuário ele vai sendo criativo mas ele vai colocando o S do senha em maiúsculo coloca o hashtag ali no final e aí ele consegue dar o match nos requisitos no entanto ele deixando ali uma senha que num dicionário num ataque de força bruta usando um dicionário de palavras essa senha dele vai ser quebrada em um minuto se a gente não tiver um recap ou alguma coisa assim na aplicação perfeito Renato também quer comentar Renato sobre esse aspecto graças gostaria sim eu achei curioso o Laincio tinha comentado mais cedo sobre essa questão da segurança não poder atrapalhar a experiência do usuário mas ao mesmo tempo ele deu um exemplo de que você precisa às vezes implementar alguns controles por exemplo se o usuário quiser ele gostaria de postar senha 1, 2, 3, 4 nem 6 ou não teria senha nenhum mas ao mesmo tempo você precisa infelizmente a segurança ela gera algum desconforto a não ser se você quer que não tenha desconforto nenhum você não vai ter segurança você tem como minimizar isso por exemplo hoje já se recomenda a utilização de um segundo fator de autenticação já elimina a necessidade de você ter critérios de complexidade de senha tão elevados sim exato porque a descoberta a senha perde a importância não é que perde reduz a importância do conhecimento da senha a senha vai ser parte do segredo o outro segredo vai estar é algo que você é a sua biometria ou algo que você possui um equipamento um token coisas do gênero então eu acho muito importante eu realmente acredito que a senha não vai ser eliminada tão breve ela vai ser complementada e a possibilidade dessas complementações vão reduzir a necessidade de você ter senhas por exemplo trocando a cada 90 dias você tem um segundo ponto de autenticação você pode reduzir essa complexidade do usuário e também outro aspecto que é importante é você ter o Daniel tinha comentado mais cedo dessa questão de você avaliar o acesso ah não ou foram os dois não me recordo você avalia esse usuário está vindo aonde ele costuma acessar por esse por esse meio nesse horário então você faz um cruzamento de dados aumenta a complexidade com certeza mas vai reduzindo a importância da senha e ela vai digamos assim um atacante com aquela senha não vai fazer muita coisa se você tiver todos esses outros critérios rodando simultaneamente perfeito muito bom vou dar a palavra para o Daniel que pediu e depois um comentário também que eu quero trazer da audiência que estava já e a gente depois vai partir para o nosso terceiro terceiro e último bloco Daniel com você senha é um tema é um tema também que movimenta né Daniel é Graça eu queria eu queria acrescentar uma experiência que nós observamos tanto dentro da Prodesp quanto o pessoal comentando das soluções Zero Trust que eu já comentei só para acrescentar por exemplo o acréscimo de camadas de autenticação por exemplo uma boa ferramenta de Zero Trust ela tem uma coisa que a gente pode chamar de autenticação on demand por exemplo no seu dia a dia num determinado momento você precisa acessar a aplicação X para executar alguma atividade naquele momento a solução ela pode verificar se o seu usuário faz parte de um grupo específico que tem acesso a essa solução a esse ambiente X você já acrescentou mais uma camada dentro de um horário específico você acrescentou mais uma dentro de uma geolocalização você acrescentou mais um então por isso que eu falei de 3, 4, 5 camadas de autenticação métodos de autenticação que uma ferramenta com esse poder pode acrescentar para o seu ambiente e não só duas como eu estou com medo que o pessoal está com uma cultura de que são duas camadas a senha mais um token a senha mais uma biometria entendi entendi mas a gente pode ampliar isso para 5, 6, 10 e de forma automática se você tem uma ferramenta para isso muito bom muito bom você levantar essa questão porque existem várias possibilidades aí Renato você quer voltar para fazer alguma observação rapidinho graças rapidinho eu só queria comentar o seguinte a gente já comentou algumas vezes aqui foi falado sobre aplicações legadas e muitas vezes o que se traz no que é comentado como aplicações legadas são aquelas aplicações que não são web isso é muito comum é uma aplicação cliente servidor eu queria trazer só para a nossa reflexão estou quase evangelizando esse tema porque muitas vezes nós temos aplicações web que também são legadas por exemplo aquele sistema que foi desenvolvido que você usa há 10 anos 15 anos ele foi desenvolvido às vezes numa linguagem usando uma tecnologia um PHP 4 ou um Java velho antigo nem a Java então assim essas tecnologias não sofrem mais atualização então ela roda num servidor antigo você não consegue atualizar o servidor porque você não atualiza a linguagem que o sistema foi desenvolvido e você não consegue atualizar o sistema operacional então é um ambiente que está caindo aos pedaços do ponto de vista tecnológico mas que para o usuário ele está lindo perfeito ele não a experiência dele é a mesma então eu acho que é muito importante a gente ter em mente essa questão da modernização tecnológica de sistemas é um problema muito crítico a maioria dos órgãos tem isso e a gente acaba criando mais controles adicionais como a gente vai fazer microsegmentação a gente vai fazer camadas de firewall de IPS em nível de bordo em nível de host e a gente põe um WAF na frente e a gente vai criando camadas de segurança mas a principal tratativa dela era o que? era modernizar esse sistema redesenvolvê-lo ou atualizá-lo para que ele continue seguro e isso é um problema gravíssimo que a gente tem e quando a gente leva com o comitê de governança a maioria não, mas está funcionando deixa lá e isso é um problema que eu vejo com os colegas de vários órgãos então assim para a gente quando lembrar de legado a gente não pensar apenas em cliente e servidor pensar em sistemas que foram desenvolvidos em linguagem antiga e que não são recebem mais atualização nenhuma de segurança dos fabricantes é muito interessante esse ponto que você levantou Tabajara eu queria trazer você para esse comentário final e você tinha me pedido também um tempo para explicar um pouquinho sobre essas questões que foram trazidas de perímetro definido bem o software da plateia mas vou aproveitar Tabajara para trazer uma pergunta aqui do Marcelo Correia de Furnas que ele questiona o seguinte qual seria então a fragilidade de uma VPN SSL com duplo fator de autenticação e aí ele enfatiza um pouquinho isso versus o que a gente está discutindo né então acho que de certa forma você ao explicar o desafio de implementar o perímetro de triplo software podia falar um pouquinho também desse questionamento que foi feito por ele aqui a pergunta que ele trouxe Ok eu vou pegar o gancho de uma declaração do Daniel eu começo por aí a respeito do duplo triplo quarto quinto fator de autenticação a questão do duplo fator de autenticação perfeito mas se um hacker já está dominando a sua máquina o que você vai garantir para o hacker é que ele vai ter acesso seguro até a aplicação basicamente é isso que você está fazendo pegando os próprios exemplos do Daniel quando você olha contexto sistema operacional estatualizado antivírus estatualizado a geolocalização é conhecida rede origem e destino é conhecida dia da semana dia e horário de trabalho é permitido para esse usuário acessar aquela plataforma ou seja você está baseado agora na identidade do usuário e não mais no IP desse usuário que é o que uma VPN faz então a grande fragilidade está na tecnologia a tecnologia de VPN olha o IP muito pouco no máximo algumas olha o sistema operacional e antivírus está atualizado mas isso também não é mais suficiente tá ok e vamos lembrar que grande parte dos ataques que acontecem são ataques com roubo de credenciais e elevação de privilégio quando você rouba uma credencial você pode atacar isso por uma botinete por uma outra máquina e você pode fazer isso então você criar outros níveis de autenticação de contexto e mais um tema que o Daniel falou que é o seguinte on demand ou seja se mudar alguma coisa desse contexto você tem que ter a capacidade de mudar a amplitude de acesso desse cliente então é mais ou menos o seguinte o usuário está com o seu laptop acessando um sistema em cloud o sistema da empresa está tudo certinho sistema operacional atualizado antivírus atualizado horário de trabalho dia da semana não tem nenhum incidente externo do tipo o helpdesk avisou que um servidor vai entrar em manutenção e portar um acesso no momento está tudo certo ele saiu do escritório e foi para o aeroporto 10 horas da noite começou a acessar os sistemas pelo seu smartphone o contexto mudou totalmente então provavelmente ou quase que obrigatório que a amplitude de acesso também tenha que mudar então mesmo que você coloque um segundo fator de autenticação na VPN já não vai ser mais suficiente para elevar a estatura de segurança de acordo com as nossas necessidades está certo? Perfeito perfeito então está bom bem tem alguns pontos graças a respeito disso que o Laércio fez uns comentários eu vou ter oportunidade ou a gente já vai passar para o próximo ponto? Vamos passar eu acho que seria importante você já pontuar porque tem outras perguntas aqui Taba Jara estou acompanhando com muitas perguntas relacionadas a implementação de perímetro definido por software VPN com autenticação acho melhor a gente esticar um pouquinho mesmo que sobre pouco tempo para o último bloco eu acho que a gente tem que seguir também aqui a tendência da audiência que é querer mais esclarecimento sobre esse ponto eu acho então eu vou pegar alguns pontos aqui começando eu já peguei alguns que o que o Daniel tinha falado a questão aí do Solimar e do Laércio eu vou tentar responder aqui de maneira abrangente um dos pontos que o Laércio comentou a respeito de perímetro definido por software é a abrangência o que eu acho que é um ponto complicado de abrangência é essa complexidade da infraestrutura hoje a boa parte das empresas algumas das empresas tem alguma coisa on-premise alguma coisa em data center e alguma coisa provavelmente em cloud ou SaaS dessas quatro infraestruturas diferentes talvez duas ou três aí num misto junto com essa abrangência é uma questão aí que o Solimar tinha falado de aplicações legadas se estão em web ou em on-premises não vai fazer muita diferença mas junto com isso é controle de acesso por exemplo para redes de internet das coisas sistema legado plataforma alta mainframe AS400 sistema escada pessoal o Colonial Pipe teve um problema que chegou a redescada quer dizer você dar controle de acesso seguro a ambientes que anteriormente não tinham também faz parte dessa abrangência do ponto de vista de equipe preparada junto com o budget eu vou consolidar nós temos estudos do seguinte é muito mais fácil implementar um processo de perímetro baseado com software com fundamentos de zero trust que é o que a gente tem e a gente tem uns estudos que diz o seguinte a nossa solução reduz por volta de 80% a complexidade de gestão de firewalls o que a gente descobriu foi que perto de 80% das regras de firewall de borda são regras de usuário quando você tem uma solução de perímetro definido por software que dá o acesso seguro ao usuário você tira essas regras do firewall e traz para o ambiente de perímetro definido por software então você diminui a complexidade do firewall e você aumenta a capacidade do seu pessoal por exemplo de gerenciamento de acesso que provavelmente está em telecom diminui isso no seu help desk com isso lógico você tem um ganho de performance mas também tem uma redução no custo de gestão que é o que você leva para frente e eu concordo tem que ser transparente na hora que ele clica lá no ícone ou em qualquer coisa não interessa para o usuário onde a infraestrutura está se está em data center ou premiss ele clicou faz as validações sem termos de lei sem ter uma latência grande fez validação olhando o usuário que grupos ele pertence ao contexto da máquina de horário leva ele para o acesso de maneira transparente sem ele ter nenhuma dor de cabeça eu sempre fui um usuário de VPN e na maioria das empresas que eu trabalhei você tinha que abrir uma VPN para um lugar depois fecha vai para outro dava um certo trabalho então a facilidade para o usuário eu acho que também é um ponto que a gente não deve não deve abrir mão deixa eu ver se faltou algum ponto importante aqui que me tenha passado uma tecnologia sensacional que o Daniel comentou é a questão de micro segmentação dentro de uma máquina virtual dentro de um servidor onde ele esteja em qualquer ambiente isso é um ponto importante para evitar os movimentos laterais grande parte dos ataques quando ganha acesso privilegiado ele começa com o movimento lateral ele vai para outra infraestrutura então esse é um ponto que tem que se levar muito em consideração eu acredito que seja isto pelo menos que eu tomei notas se faltou alguma coisa por favor peça a gentileza de me lembrarem para me dar oportunidade de pontuar pronto com certeza está ótimo Tabajara acompanhando a sua fala e também aqui as questões da plateia com certeza não só por você mas por todos que participaram uma contribuição excelente eu não queria deixar de trazer esse último bloco aí rapidinho porque ele é importante nós estamos falando de tudo isso discutindo todos esses assuntos em busca de um maior nível de maturidade em segurança em proteção de todo o setor e eu gostaria de trazer para comentar esse último bloco o Vitor Moura que já está de novo com a gente ele se ausentou um pouquinho mas já está de volta Vitor embora nós tenhamos aí um decreto novo pelo governo federal que traz aí regras para esse âmbito que é o âmbito federal o que eu quero trazer para você para a gente comentar esse bloco final é existe hoje uma movimentação grande em relação à necessidade de um maior nível de maturidade dos governos em geral em relação à segurança depois que aconteceu o ataque lá da colônia o próprio governo norte-americano se manifestou criou uma série de recomendações e nós estamos também acompanhando aqui no Brasil alguma movimentação nesse sentido esse decreto que é super recente ele de certa forma abrange só a administração pública federal a gente está acompanhando aqui então ele institui uma rede federal de gestão de incidentes cibernéticos mas é um sinal importante para todo o governo eu queria que você comentasse isso o quanto você acha importante Vitor hoje realmente que ok cada órgão tem que elevar o seu nível de maturidade mas o quanto é preciso também que haja uma rede que haja uma mobilização nacional uma integração e um suporte para isso entre os próprios órgãos em todas as instâncias federal estadual e municipal graças tema bem importante né apesar da gente acompanhar o que acontece no governo federal e quando tem uma legislação que tem uma amplitude nacional a gente meio que se acomoda o governo federal já tratou do tema a gente não precisa tratar né mas nessas questões de segurança da informação lá atrás desde a lei geral de proteção de dados pelo menos aqui no estado a gente tem feito também as nossas próprias regras de compliance desde a lgbd agora também com essa questão dos incidentes a gente está criando portarias internas e criando comitês internos para acompanhar melhor isso porque veja a gente não pode estar na controvérsia se os estados os governos estão migrando para o digital todo esse aparato de ferramentas e legislações e a questão principal de usuário de questão cultural tem que migrar junto senão você está enxugando o gelo você está fingindo que está fazendo as coisas então eu acho extremamente relevante principalmente nas esferas estaduais a gente não só acompanhar mas também ter nossas próprias estruturas de fiscalização e de tomada de decisão em termos de algum evento ou prevenção muito interessante o que o Victor colocou e eu queria enfatizar que pelo que a gente está acompanhando a participação nessa rede ela vai ser obrigatória para ministérios autarquias e fundações Jaqueline no caso do Ministério da Saúde como é que você vê a importância de ter uma rede como essa de ter essa obrigatoriedade e ao mesmo tempo do quanto é importante até disseminar essa rede para que todos os órgãos de governo daqui para frente tenham um canal tenha uma forma ou uma regra enfim de proteção que seja mais compartilhada com todo o setor Graça eu vejo que é muito importante criar essa vamos chamar de rede justamente para essa troca de experiência porque pensa no seguinte a gente realmente está trabalhando em camadas e a gente tem um orçamento restrito em qual camada investir você tem falado bastante priorização né Jaqueline muitos aqui tem comentado isso é muita coisa para fazer e chega uma hora que você fala não é ótimo eu preciso mas tem tantas outras coisas que como é que eu faço né e assim e governo a gente sabe a gente tem um orçamento restrito então eu vou renovar alguma coisa que estava com a licença expirando eu vou fazer novos investimentos eu já tenho ali toda uma proteção agora então está na hora de investir em monitoramento e visibilidade em análise do comportamento do usuário então assim são decisões difíceis criar uma rede pode ajudar para que a gente direcione esses esforços e recursos financeiros também para uma estratégia que já vai abarcar ali maiores dores e cobrir maiores riscos então assim eu vejo que é importante principalmente para órgãos pequenos que tem um orçamento ainda menor que às vezes ele tem que priorizar não é questão que ele não quer ele vai ter que escolher entre proteger e entre monitorar muitas vezes é isso infelizmente a gente vê aí vários órgãos que tem que tomar essas decisões né que tem situações assim bem gritantes por exemplo o fairo vencido o antivírus vencido e muitas vezes isso daqui é tudo que ele tem de segurança ele provavelmente não tem ali um equipamento para ataque volumétrico aí pensa se ele não está fazendo o básico pensa como que ele vai sonhar em fazer análise do comportamento do usuário de onde o meu usuário está vindo para onde ele está indo com com um custo que é essa ferramenta então assim eu acho que essa troca de experiência é importante para potencializar conhecimentos e centralizar investimentos em ferramentas que vão dar uma maior cobertura perfeito mas alguém gostaria de comentar sobre essa rede federal ela está envolvendo aí o Laércio o Solimar o que vocês acham? Graças eu só quero trazer uma experiência que nós temos nos MPs do Brasil que o CNMP que é o Conselho Nacional do Ministério Público ele encabeça muito esses programas mais amplos e nós temos no CNMP uma resolução do Plano Nacional de Tecnologia da Informação onde todos os MPs têm o compromisso de implementar esse plano e esse plano ele é um plano de governança onde ele passa por diversas matérias desde a segurança da informação que nós estamos discutindo agora até a construção melhorias melhorias de sistemas questão de business intelligence inteligência artificial então tem um framework em cima disso daí que mede a implementação desse programa em todos os ministérios públicos para trazer esse nível de maturidade levar isso daí e deixar na verdade o trabalho mais prático mais fácil dar celeridade e o impacto disso é para a população é melhorar o dia a dia da população a partir do momento que a gente consegue implementar questões de automatizar funcionalidades em sistemas trazer inteligência artificial onde você reduz o esforço e a operação do ser humano você abre a oportunidade de realocar as pessoas e não trazer ou contratar mais pessoas para a administração pública e eu vejo dessa forma isso vem também de acordo com o que o Vitor citou no início da fala dele é ter um framework para você olhar aplicar aquele framework ver o seu nível de maturidade e a partir dali tomar ações para que você evolua a evolução o nível de maturidade vem a partir disso daí perfeito Renato você pediu a palavra também uma rede federal de gestão de incidentes ela vai ser importante no sentido até de poder compartilhar talvez de uma forma mais interna que eu digo dentro dos próprios órgãos de governo incidentes que tem acontecido com outros órgãos e poder até compartilhar conhecimento sobre esses incidentes você vê isso como algo positivo nesse momento em que a gente está vendo tudo que está acontecendo nesse cenário de ciberataques com certeza Graça você foi precisa é exatamente isso essa rede nacional a ideia dela apesar do judiciário não fazer parte não estar abrangido por esse decreto do poder executivo do judiciário federal a gente o próprio poder judiciário federal o CNJ em resposta aos ataques que ocorreram em diversos órgãos do poder judiciário criou um comitê de segurança cibernética do poder judiciário eu faço parte desse comitê e lá foram discutidos diversos protocolos tem um protocolo de prevenção a incidentes cibernéticos um protocolo de gerenciamento de crises que é um tipo especial de incidentes cibernéticos de grandes proporções um protocolo de investigação de ilícitos cibernéticos e preservação de evidências e tal e dentro desse no âmbito desse comitê que foi criado também recentemente foi publicada a Estratégia Nacional de Segurança da Informação do Poder Judiciário e lá também no âmbito desse comitê foi proposta essa rede nacional se eu não me engano com o mesmo nome inclusive e lá nós temos integrantes nesse comitê do Ministério do Planejamento do Ministério da Economia integrantes do Centro de Resposta Centro de Defesa Cibernética das Forças Armadas e foi proposto que o judiciário o executivo encabeçasse eu não sei exatamente como o poder judiciário vai se portar ainda bem recente se nós vamos aderir à rede nacional que foi criada ou se vai existir uma outra rede elas vão se coordenar mas de qualquer forma o fundamental é isso é muito importante que exista essa troca de informações que hoje de certa forma já está acontecendo em nível informal em grupos de WhatsApp e colegas da mesma área que enfrentam as mesmas exato acaba acontecendo informalmente informalmente aconteceu um incidente você fica ali está todo mundo precisando receber subsídios de como solucionar o problema exato o que ele pegou para que não aconteça com eles então isso é fundamental eu não sei ainda como é que vai ser no âmbito técnico se vai utilizar MISP se não vai como é que vai ser esse nível de integração se vai essa troca de informações mas de qualquer forma eu acho muito muito importante acho excelente a iniciativa e eu acho que mesmo aqueles que não são obrigados são compulsoriamente integrantes da rede que façam adesão eu ainda não sei como no âmbito judiciário vai ser tratado mas eu acho que é fundamental quanto mais pessoas nessa rede de compartilhamento de informações mais efetiva ela será com certeza muitas audiências perguntando a gente óbvio é muito recente o decreto a gente com certeza está sempre reunindo aqui nas nossas mesas redondas os líderes de governo e eu tenho certeza que a gente vai falar mais sobre esse tema ele ficou aqui no nosso finalzinho porque a gente teve essa informação do decreto agora super recente a gente não queria deixar de falar mas realmente é um assunto que a gente com certeza vai trazer de novo aqui a baila para comentar eu quis trazer esse assunto Tava Jara inclusive agora a gente está aqui na conclusão aqui do nosso painel adoraria ficar com todos aqui muito mais tempo mas existe aqui também um fator aqui importante que é justamente controlar aqui a disponibilidade de todos então Tava Jara foi importante a gente trazer esse tema aqui para o final porque de tudo que a gente está discutindo no fundo todas as implementações e as inovações tem justamente o objetivo de aumentar esse nível de maturidade de qualquer compartilhamento qualquer nível de compartilhamento qualquer ré qualquer framework que seja proposto ele é fundamental para isso Tava Jara então queria que você fizesse o seu comentário final aí acho que foi sensacional de minha parte aqui o nosso encontro os nossos temas debatidos mais uma vez obrigado aí pela oportunidade aos colegas do painel super obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje porque vocês dão trazem para a gente que estamos do lado dos fornecedores uma visão de quem sente na carne o dia a dia os desafios aparecer na frente de vocês falando de quais os problemas que nós resolvemos com a nossa tecnologia quais as facilidades ou características técnicas é muito importante mas se a gente não escuta o lado de vocês fica vazio para a gente a gente vem no modelo só de ficar empurrando então entender o lado de vocês gestão de prioridade o que realmente é importante para vocês faz uma diferença muito grande no meu trabalho no dia a dia eu adoro segurança na informação são 20 anos trabalhando desse lado da mesa mas ouvir de vocês é uma satisfação uma oportunidade pessoal independente da minha posição na empresa pessoalmente me agrega muito então muito obrigado a vocês muito, muito obrigado e o pessoal que assistiu aí também muito obrigado pelas perguntas é um prazer depois eu vou estar disponível eu acho que via e-mail para poder tratar eu vejo com o pessoal com a Graça e com a Leia aqui como é que a gente pode interagir com vocês e eu estou à disposição obrigado obrigado Graça exato o recado do Tabajari queria enfatizar muitas perguntas um pouco mais específicas aqui de implementação de autenticação de controle de acesso e de VPN versus perímetro definido por software enfim uma série de outras questões mais técnicas a gente não consegue tratar de tudo obviamente mas eu endereço para o Tabajari se tiver alguma endereçada diretamente para os participantes também pessoal porque o assunto é bom o bate-papo estava ótimo mas nós temos aqui o nosso tempo então não temos como ultrapassar eu quero agradecer enfatizar como o Tabajara e eu particularmente acho fundamental qualquer discussão trazer a presença de vocês é muito bom então muito obrigada Laércio pela sua participação grande abraço espero que você esteja de novo aqui com a gente Daniel obrigadíssima sempre muito bom sua visão sua experiência comentários Solimar ótimo excelente muito bom obrigadíssima Jaqueline representando aqui não só a área em que você atua o Ministério da Saúde mas também as mulheres nessa área nesse segmento muito importante também sua participação Vitor Murat meu amigo sempre aqui com a gente na TVD no Security Leader desde o início dessa jornada né Vitor muito bom pessoal foi excelente audiência vocês são ótimos obrigadíssima pessoal tenha um ótimo dia e vamos reunir mais vezes aqui nessas mesas redondas o setor de governo sensacional o debate com vocês muito obrigada um grande abraço tchau pessoal até a próxima tchau tchau . . . . . . Organizations are now filled with virtual teams and third-party contractors. The problem is, security has lagged. Overprivileged and unsupervised access to business applications can lead to a securities strategy that is highly vulnerable, making your internal systems susceptible to data breaches. Regain access controls to your securities applications with AppGate SDP. AppGate SDP is a software-defined perimeter solution that eliminates overprivileged remote and third-party user access. AppGate SDP leverages micro-segmentation and granular controls based on the user, their location, and other data to determine whether to grant, challenge, or deny access. This ensures users only access what they are authorized to view, stopping untrusted lateral movement within your network. AppGate SDP is the industry's only identity-centric, network-enforced perimeter solution that offers flexible and dynamic control of access to protected applications across all hybrid IT environments. In this case, you can save time and make more